Quer comprar mais? Muito, muito, muito mais! Então dá só uma olhada nessas ofertas! Alface murcha, R$ 1,50. Iogurte vencido, só R$ 6,80. Mamão almofado, só R$ 2,80. E tem mais! Mexerica passada, só R$ 1,90 a dúzia. Maminha estragada, R$ 8,99 o quilo. Melancia podre, R$ 2,85. Peixe fedido, só R$ 12,90 o quilo. Olha que loucura! Um terço de tudo que você compra vai direto para o lixo! Acesse www.acatu.org.br Acesse www.acatu.org.br